Bossa, 10 minutos na tela, ladrinha e penaltar. Bossa, 10 minutos na tela. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O amor merece! O amor merece! O amor merece! Reserva poder em crescimento E o bem da volta E o bem do Brasil! Amém. Amém. E o que traz o resultado é o amor Resumindo a minha intenção A nossa visão, a minha força A nossa visão, a minha força A nossa visão, eu não quero resolver Eu não quero desabrer A minha dor de forma, aquele resto firme A minha geração, eu não quero o seguinte nem saber Eu quero que a luz que tem que enviar Nosso serviço de fazer Eu quero ver a sua caminha Eu quero a minha cabeça gentil Eu quero a minha dor, meu ar Eu quero ser a minha família Eu quero ir a minha cabeça gentil Eu quero a minha cabeça gentil Eu quero a minha cabeça virt Rui Quadrilha F�� Faina Fã Atenção João, João meu filho, é no bairro da pioneiros que eu vou nem acabar Atenção João, João meu filho, é no bairro da pioneiros que eu vou nem acabar O 就是, fome e o fome e o cuideiro se silênciar Banhão azante pelo perda o seu legor decente e dança Dingsmortes pelo perda o seu levor, tença o meu marido Pregar o suor docente e almoxar a mente sua ladra Eu estou todo byão e vou dançando nessa música Coecera do dia Sim, eu vou precisar ser comochuss Eu sou contato do Salão, danlão Eu vou daria acabar Ou o com a數 fome e o baijo Não faço do maião, eu vou me acabar E não faço do maião, não faio desse compasso Pessoal da viola que eu peço, eu vou me acabar É ação, por mim Só tem isso, meu amigo Maião Maião, mais três caros peros que eu tenho correndo e sem balançar Dois banqueiros, velho, peros que eu tenho se balançar Maião, mais três caros peros que eu tenho correndo e sem balançar Tô de bateria, cara, eu quero conviver Tô de bateria, cara, eu quero conviver Tô de bateria, cara, eu quero ver O suor do descer e a dançada Pissurada pra dançar Eu tô como um maião Vou dançando nessa futiga Desenraia do dia Eu vou dar costa, eu salto a caída Quando a minha acabar Eu tô com a sua maião 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 O maião desse compasso Eu tô com a sua maião Eu vou dar Atenção Eu queria um esponsagem Um maião agora que é melhor do nosso Não é possível que o jogo concorde Atenção Vem me amando na alça Senhoras e senhores Vem me amando na alça 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 yourself Vem me amando na alça Não é possível que o Vem me amando na alça E o amor já é melhor do nosso Lá E aí Aprestação Chegamos ao meio do dia O sol nos achamos Juntos morriados Até não entender o propósito da força Mas nada melhor que a nossa luz do sol Que comenta, corros, guerreiros Atraiados em um jogo Atenção, madrinha Sobre nossas pesas O sol Sobre nossas cabeças A luz Sobre nossas mãos A criação de amor Luz do sol 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 Vem cantar, vencer Quero ter Sua força Ter Sua graça Ter o Seu valor E com você Ela é a nossa rainha A nossa luz do sol No Senhor Semi Vem cantar Oh, 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 oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Cairo Pesci Horvá Ou Amém. João, meu filho, você ainda não voltou assim. Já sei. Vamos dançar no short. Dedicado, delicado e corrido. Pra ver se João volta assim. Quadrilha! Choo! Olha o livro! Mais uma vez! Vou andar. Viva! Viva! Fati! Tchau! Fati! Viva! É bem, é bem! Eu nunca sinto um grave euりta Com heavones eu vou fazer Toda vez com a vida se me右 Você anda esquecer Eu não tento isso É, é a a Eu nunca sinto jejum É, isso me derrama Nós sinto aktivito É, oh, ô, ô, ô Música O meu amigo Já chegamos aqui Finalidade, início de noite E na vida ativa De clarear o mundo de João Recebemos agora O maior justiça da nossa região Recebam com carinho Rampião e Maria Bonita Pena, pena, pena 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 Cama Mãe Mãe もし Pena Senhoras e senhores jurados, cobrem um presente, com vocês, o melhor chachado do Brasil! Senhoras e senhores jurados, cobrem um presente, com vocês, o melhor chachado do Brasil, o melhor chachado do Brasil! Senhoras e senhores jurados, cobrem um presente, com vocês, o melhor chachado do Brasil! Senhoras e senhores jurados, cobrem um presente, com vocês, o melhor chachado do Brasil! Música Enquanto eu me encargar Enquanto eu me encargar Chachá! Chachá! Juliano, eu sou o racho de luz E vi iluminar a sua caminhada Eu sou a luz que te guia nessa festa O barco de fogo cruzando o céu E nada mais que ofuscará o seu dia O povo se reuniu para celebrar a sua festança Uma linda festa Onde o ofuscar deu lugar ao encantamento do amor Que esses brincantes colocam no arraial O barco de fogo cruzando o céu Eu sonhei em te ver chegar O barco de fogo cruzando o céu Eu sonhei em te ver Rafa O barco de fogo cruzando o céu Rainha O barco de fogo cruzando o céu A corso de fogo cruzando o céu Eu vou Só pra te Luz E meu amor 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 Apesar das atribuações, é momento de celebrar a união dos noivos. Nessa noite tão iluminada e linda, diante do nosso São João, da igreja e de todos os convidados, é com livre e espontânea vontade que vocês estão aqui para se tornarem marido e mulher. Sim, pai, é tudo o que queremos, é tudo o que sempre sonhamos. Diante de Deus e em nome de São João, eu vos declaro marido e mulher. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Digo o amor e a alunia, por medo nunca deixar nossa luz se apagar. Digo o amor e a alunia, por medo nunca deixar nossa luz se apagar. E quem gostou, damos de palmas! O pessoal, o casamento aconteceu. O João voltou para os filhos, então, meu filho, nada melhor do que comemorar com a resta-fé. Digo o amor e o amor e a alunia, por medo nunca deixar nossa luz se apagar. Digo o amor e a alunia, por medo nunca deixar nossa luz se apagar. Oh! Alô, filholero da roça! Viva, Sergio! Viva! Oh! Oh, amor! E agora esteja com o teu Amor Se quiser uma boa E tem o céu, a cruz da tua E tem uma pouquina do meu ar E tem o céu, a cruz da tua E tem uma pouquina do meu ar Vem! Vem! Atenção, caralho, caralho! Atenção! 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 Querido Deus, saúde por vocês e viva esse joelho! Em gostão, bate palma! No primeiro gol, o corpo do geral e o corpo do presente. Vamos aplaudir! Quadrilhas unidas! E o números da roça! Sergipe, parabéns, parabéns! Belíssima apresentação da quadrilha Pinheiros da Roça! Festival de quadrilhas unidas, 39, 24! O crescimento saudáveis no São João é nordeste, sabor e tradição! Se crede, é ter com o que contar no São João! Novo Comfort, 10 vezes mais perfume de longa duração! E primor, o sabor que conta no São João! Realização Globo! Registro Limeiro, descogeja! Jogueira Pinheiros! Vai ser o processo no São João!